O que eu mato eu não aceitava Eu tomo o marido, meu bem Toma, bora 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 Amém. Abobaldo, vem aqui! Vem, Abobaldo! É feio! Abobaldo, vem e eu te mostrar uma coisa. Abobaldo, nem tudo que é feio por fora é feio por dentro. Olha, isso aqui, nós estamos, é a ilha da sabedoria. Isso é da sabedoria? Vem, Abobaldo, eu vim aqui com uma vez pequenininha aprender a ler, a escrever. Não tem perigo? Não tem, Abobaldo. Você não precisa ficar com medo. Vamos dar uma olhada onde tem a sabedoria? Uma flecha! Abobaldo, isso aqui não é uma flecha! O que é isso? O que é isso aqui? Um lápis! E pra que você é um lápis, Abobaldo? Eu vou saber. Pra escrever. Vai na história pra fazer tarefinha e vou usar o lápis pra escrever. O que é isso? Não tem coisa que tá falando. Olha só que você! Que bacana! Abobaldo! Isso aqui não é um banco! Isso aqui é uma borracha! A gente usa uma borracha pra apagar uma palavrinha e a gente vai ver o errado por errado! Não tenha sido que você vai ter um banco! Não vai necessário! Que bacana! Eu, que bacana! Olha só que eu cheguei! Você disse que eu gosto? O que que eu gosto? O que é 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 que eu gosto? Tá vendo? Lógico que eu tô vendo, é uma coiga. E agora eu vou cortar essa coiga. Vai cortar? E cadê a tesoura? Tá aqui, ó. Gostei? Gostou? Aí, como se fez isso? Eu aprendi que não tava ali, se derrubar. Quer ver agora? Tá grandão? Tá pequeno? Tá igual ou tá desigual? Tá desigual? É a palavra franca. Ficou igual. E agora vamos cortar. Cortar não. É. Vamos tentar fazer tudo. Deixar. Não acorde. Não acorde. Dá uma acorde de um tempo. Ah! Mas tá muito grande. Como se consigo, pode ir. Ai, eu vim com o despede! Onde acontece? De concentração! Não acorde. Não, Cetito, vai embora. Não é acorde também. Não é disso que você precisa ainda. Por que eu preciso? Eu vou te mostrar o que você precisa. Fala disso aqui, ó. Um livro. Livro do saber. Agora você vai ver pra mim o que você precisa aqui nesse livro. Risquinho, risquinho, mais outro risquinho, mais outro risquinho e até um pontinho assim no final. Mas o Paulo vai me dizer que você não sabe ler. Meu pai não sabia ler. Minha mãe não sabia ler. Pelo amor, não sabia ler. Portanto, eu não sei ler. Um baita homem desse tamanho ou não foi na escola? Mas eu vou te ensinar a ler hoje. Não se é tarde pra aprender. Olha aqui, Ado Paulo. Você tá vendo essa leitinha aqui? Por favor. Essa leitinha é a leitinha do chão aberta. E vamos todos ensinar o Papo Paulo. Aliás, eu vou te mostrar. Papo Paulo. Papo Paulo, presta atenção que a gente vai ler pra você. E depois você vai escrever pra mim. Sim. Então, vamos lá. Um. A. B. P. E. 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 A, L, M, N, O, D, D, N, F, C, U, D, 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 D. Prestou atenção, papal? Prestou atenção. Agora que você já conhece as letras, você já pode formar algumas palavras. Por exemplo, a palavra bola. Como é que eu escrevo a letra bola? Qual é a primeira letra? E. Depois. O. Depois. E. E depois. Lá. E depois. Bó-la. Agora, papal, que tal você escrever pra mim aqui nessa folha do lado do livro a palavra bola? Nossa, papal, não é que essa mão dura, você não vai conseguir se referir, né? Pega a policia a mão, vamos lá que eu te ajudo. O que que você quer? Ah, papal, na hora da lição, não é hora de brincar. Oh, desculpa. Mas vamos lá. Vamos lá. Ó. P. O. L. A. Posa. Posa. Agora, quando você já sabe a mulher, você pode ler a caminha que está escrito aqui do lado. Oh. Por que vamos à cama para dormir? Por quê? Porque a cama não tem a senão. Por que? O. 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 Olha, papal, lembrando que devemos cuidar muito bem dos nossos livros, não deixar ela criar orelha de burro, não suchar e prestar muita atenção pela professora que está fazendo. O. 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 Veracruz. Veracruz? Marinho. Aí depois eu passei de novo. Lá tem bastante idinho. Bastante pau-grasil. Aí acho que deve ser por causa desse nome. Dando pau-grasil. Aí sumiu o pau. Trabalheceu, não sei como. E ligou só o Brasil. É, você não me falou que passou lá numa ilha chamada Brasil? Sim. Mas você tocou, é um hino nacional brasileiro. É. E sabe o que ele fez? A música? A música foi o exercício do Manuel da Silva. E a letra é o Joaquim Osório do Guiçada. E que tal você tocar mais um pouquinho do hino nacional? Eu vou ter, não. Super. É um barulho não. É ruim, né? Não tem muita coisa. É um barulho não. Pai, avopaldo! Você pode ser um músico também, sabia? Eu vou te aportar aqui. Ai, avopaldo! Porra! Eu não estou me sentindo bem! Avopaldo, me acorde, por favor! Avopaldo! Moça, apagou? Será que está morrida? Deve ter a esplomação. Andou nesse mar, andou nesse calor, não tomou água. Tem que tomar, beber uns dois litros de água. Ainda mais nesse calor. E agora, bobão? Como está vermelha? Moça! Isso não era de dormir. Moça! Olha logo aqui! Eu já sei. Dizem que tem uma música aqui. Que pode, talvez, resolver. Dizem que a música ressuscita os corações. Não, bobão. Desse jeito não. Capicha! As coisas têm que ser feitas no capicha. Ó quem seca, desce a corda, vem ouvir este sonhador. Ó quem seca, desce a corda, vem ouvir este sonhador. Ó quem seca, desce a corda, vem ouvir este sonhador. Ó quem seca, desce a corda, vem ouvir este sonhador. A virar a pernazinha É, sim. Você... As tampas são muito boas. Você vai entender. Sabe, na minha última viagem de navio, o meu navio assinou. Tinha um bairro de um gelão, assim, quebra-jeiro. Eu fui para o navio, pensei que ia quebrar o gelo e quebrou o navio. Não sou um pouco mais. Sabe, é que é assim, na época, eu cheguei na tua ilha. Eu e o Mirico. Vamos contar? Pode, eu estou ansiosa para saber. Conta logo, avocal. E um amigo, nós. A gente. Eu ia levar você para viver em Portugal. Ah, mas eu tenho que viver. Claro, para comprar o navio novo. Ah! Mas eu estou arrepentido. Você ia me vender. Ah! 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 Lágrima, tristeza, as coisas ruins não devem andar em nossos corações. Foi, seu meu desperdão, mas era porque agora sou estudado, sou letrado. E aqui tem muita tristeza, meu silêncio. E as minhas lágrimas. Vamos mandar embora. Vamos mandar minha tristeza embora? Então vamos no baldo. Um, dois, três. Só a tristeza. Vem embora, tristeza. Muita concentração. Alguma por alegria nesse ambiente. Vai embora. A minha tristeza foi embora. Vai ficar feliz de novo. Nunca mais, vai voltar. Sabe de uma coisa? Eu recolvi te levar de volta para a sua casa. Me descer no baldo. E o coitado do Mico está no calcinho. O que eu estou esperando? Vamos deixar a ilha bem conservadinha, bem arrumadinha, para que se passar outra vez por mim, venha estudar. Então... Vamos embora. Beleza, vamos embora então. Pega a sua corda do baldo. Essa cordinha aqui, usava o sabão minha vida várias vezes. Eu vou me descer. Deixa eu descer primeiro. Pronto. Com o olho só é complicado. Vamos lá, moça. Deixa eu te ajudar. Como a roupa? Como a roupa? Como a roupa? Como a roupa? Pode ser assim. Mas a roupa, a roupa. Você tem que arrumar um barato. Eu fui muito mal com ele. Mico! Uh, uh, uh! Voltei, Mico. Então, o papai está aqui para voltar? Eu devorei? Que devorei? Não, não, pai. O que eu tenho? E... Mico, você me perdoa? Te perdoa, mas eu quero me propor uma coisa muito interessante. E foi, Mico. Hã? Pai dela? É? Um monte de homem? Com facão? Com espada? Ela me falou? Comigo? Me falou que apareceu um... Homem parecido com um rei? Com um monte de soldados? Com espadonas? Com espadonas? Com espadonas? Sim?